Eu tive um sonho tão real Bem venci a qualquer mal Fui de encontro ao infinito E o que eu vi mexeu comigo Eu sigo sem parada Sem desistir de nada Não quero acordar Hoje é o dia certo acreditar Hoje é o dia certo pra acreditar Eu já cantei olhando a lua Vi sonhos virarem chuva Tantas possibilidades Sem limites nem desfaces Desertos e mares Na minha janela Sente a paz do ar Hoje é o dia certo pra acreditar 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 Hoje é o dia certo pra acreditar